A categoria agora é 54 quilos, convidamos o atleta do corde vermelho a comparecer ao ringue, representando a academia Luiz Voitai, não, representando a academia CDNKS, categoria até 56 quilos, corde vermelho, senhoras e senhores, recebam João Vitor. A categoria agora é 54 quilos, convidamos o atleta do corde vermelho, e o seu adversário do corde vermelho, representando a academia Equipe Búfalo, senhoras e senhores, Yuri Gabriel. A categoria agora é 54 quilos, convidamos o atleta do corde vermelho, e o seu adversário do corde vermelho, e o seu adversário do corde vermelho, e o seu adversário do corde vermelho, e aidän solatárnowski, A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Boa noite para os senhores, vamos para o resultado de seu vencedor de seu combate, após três palmas de um domínio, os juízes concluaram vitória por decisão dividida do Górdia Azul. Boa noite para os senhores,, vamos para o seu vencedor de seu Porto.